E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável lá no sul do país, frente fria chegando por lá e vai durante a quinta, sexta-feira, engatar uma segunda e chega a São Paulo. Então, até lá, calor. Hoje calor de 27, 28 graus no litoral, 28 também na capital e grande São Paulo, mas o litoral ainda tem algumas nuvens ao amanhecer e alguma névoa também. Depois o sol, como ontem, desponta e eleva a temperatura. Final da tarde, a noite, ventos trazem nuvens de novo para o litoral. Já na capital e no interior do estado é sol para valer o dia inteiro e baixa umidade do ar. Clima seco, estado de alerta lá no noroeste do estado, no oeste também. Abaixo dos 20% a umidade, seco para valer. No restante do estado, inclusive na capital, algo em torno de 20, 25%, tomando muita água. No litoral, a temperatura sobe e a umidade relativa do ar também cai, mas não a níveis preocupantes como no interior. De qualquer forma, tomando muita água, hidratando o corpo. Quinta para sexta-feira muda o tempo. Frente fria passa rapidamente, chove um pouco na sexta e caem as temperaturas máximas. Não é friozão, mas o suficiente para algum agasalho. Um abraço a todos! O homem do tempo!